Antes de votar, saiba quem fez mais. Conheça as realizações de Collor. É articulado! Obteve 5,7 milhões para urbanizar orlas. É inovador! Criou e garantiu mais qualidade nos produtos. É solidário! Na Zona da Mata, deu apoio às vítimas da enchente. É experiente! Ligou diversas regiões de Massaió com a Via Expressa e a Ponte do Reginaldo. Collor fez. E vai fazer muito mais. Collor. 144. E vai fazer muito mais.